Você se lembra do rompimento da barragem de Mariana lá em 2015, né? Ela ficava em Minas Gerais, mas a lama tóxica foi descer no rio abaixo, contaminando tudo até chegar no mar. E aí, um monte de cidades do Espírito Santo também foram afetadas. Mas até agora eles não receberam quase nenhuma reparação pelos danos. E aí já sabe, né? A DPU teve que agir mais uma vez nesse rolo com a mineradora Samarro. A verdade é que os danos ambientais trazem problemas econômicos até hoje pra região. É que assim, esses municípios dependiam da exploração do Rio Doce e das áreas próximas a ele. Porém, o Rio Doce foi totalmente afetado pelo desastre. Além disso, os peixes ainda possuem substâncias tóxicas. Então não são recomendáveis nem para o consumo e muito menos para a venda. E não são só peixes, viu? Tem uma alta concentração de metais como o arsênio e mercúrio por todas as regiões costeiras desses municípios capixabas. Por isso, a DPU entrou na justiça junto com outras instituições. O intuito? Obrigar a empresa a incluir essas áreas do Espírito Santo nos programas de reparação. E também pedimos o bloqueio de 10 bilhões das contas das mineradoras BHP e Vale, que são donas da Samarco. Então o bloqueio garante que essa grana vai ficar guardada para ser utilizada exatamente nos reparos das cidades. Até a próxima!